Cinco jovens destemidos, G-Force, defensores do espaço, defendem o bem de todo o mal. Cinco jovens que defendem o planeta de seus inimigos. Ace Goodheart, líder do G-Force, leal e corajoso, e líder de seus companheiros. A G-Force funciona sob seu comando. Dick Gary, subcomandante, tem tantas habilidades quanto uma águia, também é leal e corajoso. A Gata June, bonita e corajosa, tem as habilidades que nenhuma outra mulher tem. Looney, é fiel a seus amigos, ele é o piloto da nave chamada Phoenix e o último do G-Force. Dewey, pequeno, porém muito esperto, consegue ajudar seus amigos na luta contra o mal. Estas são as aventuras dos G-Force, cinco jovens agentes que conseguem voar como pássaros. G-Force, defensores do espaço.